agora vamos andando acho que isso até custa acreditar para realmente tivemos que tirar a pau da pilhice da linha agora é só como é que é dizer isto agora está completamente abandonado ninguém olha que lado é o paradigia chato xé cartas isto agora mas eu vou meter este filho nas duas contas eu gosto muito destas cartas olha eu vou ter que meter nas duas contas na minha conta original que é básico rodrigo miranda e tenho que meter no cc com boys portugal aliás o portugal é que fica um decore salteado eu não estou a fluir simplesmente isto também já está a voltar pois temos aqui 3 cruzamentos se é assim que se diz vamos chegar a uma parte em que já não há linha ah pois é que é bem que é bem lá ao fundo olha preciso apertar as chapatitas porque elas estão a ficar soltinhas ainda agora como estamos também mas já aparece o outro chega ao meio ai estou cansado ai estou cansado não mas isto está olha as casas ali mais à frente está para ver aqui uma coisa aqui um detalhezinho olha olha se eu tivesse a gravar agora o vídeo estava ali cheio ai que cara e aqui o outro ele estava aqui com dinheiro e aqui eu não passava comboio não passava comboio eu acho que só fui uma vez desde pequenito acho que eu só entrei no no outro eu só desde pequenito no outro eu só desde pequenito acho que eu não sei se foi com a minha avó ou não que entrei no no comboio eu às vezes a minha avó vivia ao pé desta linha e eu estou a dizer já vi o comboio era os chinos e o comboio a passar a minha avó a tocar e eu vi se o comboio a diesel a passar acho que nessa altura era só os diesel que tomavam posse aqui desta linha sim vou para a linha o meu cruzamento tem-se aqui um cruzamento dois três é é o parque verde o parque verde é justamente o que é que possa fazer é só espero que este vídeo dê-me opa como é que é dizer não é ter views nem subscreverem nem nada é opa simplesmente para verem como é que como é que esta linha está e depois a cena que ímos para fazer um carrinho a cena que ímos para fazer um carrinho aliás para meter aqui para a nara só que dizem que que isso tem-se de pagar e a cena é que ainda estou muito curioso para ver isso é as casitas também estão abandonadas e outras coisas a mim isto não funciona isto é isto é acho que era para coisar andar ali isto era supostamente puxavas isto para baixo fazias isto isto mudava para ali não? já mudava olha olha esta porcaria está bloqueada não sei se vocês conseguem ver isto também já está está cuidava com os arrejos exato mas deixe-me pôr isto assim mas acho que isto é um assessor não sei se é não não isto aqui é o o que faz andar pois simplesmente acho que era só isso para mudar de linha e isto era antigamente porque hoje em dia acho que não sei se hoje em dia não sei olha também já cortaram aqui a linha olha aí não a linha já estava cortada já estava cortada mas ainda meteram aqui madeira acho que põe madeira depois deixa-me afastar e isto já está estragado eles tinham que mudar se o comboio ainda passasse aqui todos isto tinha que mudar isto pois o comboio chegava aqui e me apurrava para baixo não sei se vocês conseguem ver mas esta linha também já não tem madeira qual é assim? é sim pois só tem o show e acho que não sei não aqui não dá para ver eu vou passar para a segunda e continua esta caminhada daqui da segunda linha que depois o resto continua sempre ao primeiro que depois o resto continua sempre ao primeiro e ali uma placa não sei se há para ver mas isto também também anda a filmar num coxo no telemóvel também não quero fazer assim um visio tão grande aliás eu posso fazer só que paro na outra estação fica esta primeira parte e depois faço a segunda parte para não estar a ser assim tão grande senão ainda fazia como se fosse um filme aqui os prédios para quem disse que ia fazer isto até o fim para quem disse que ia fazer isto até o fim para quem disse que ia fazer isto até o fim acabaram na obra e desistiram estas construções foram construídas em inícios de 2000 e ainda nem sequer foram acabadas e este lance de casas acho que isto também deve ter informações e aquelas brancas que estão impecáveis já só tirar aí uma foto sai daí estás a tapar mas infelizmente e a dor Jesus que eu também vou postar isto também no facebook aquelas cartas já estão já estão acabadas comia acabadas porque eles iam para adicionar mais um lance de mais um andar aliás e não não acabaram outro lance isto é mesmo da CP é isto é mesmo da CP os pregos ou o porte ou o parafuso como é que isto se chama e nós temos também acelerar uma eu nunca percebi porque as pedras estarão sempre aqui não te esqueces que isto era para os comboios isto também seria sempre posto mais outro cruzamento mais um cruzamento que não funciona ai está trancado e tem que filmar aquele detalhe este aqui trancaram é sinal que ainda funciona este aqui já está trancado porque alguma coisa ainda funciona este aqui este aqui ainda funciona não está trancado não está trancado mesmo porque é sinal que funciona ainda e as casas também e a partir daqui agora é só continuar o caminho só que temos eu as vezes vou sempre por aqui não sei como é que eu vou por causa das pedras e ainda tem aqui os postos que ainda hoje em dia dá um ainda deve dar dinheirinha aqui estes postos antigos ainda deve ganhar dinheiro sim os postos isto tem um nome qualquer estes 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 isto era para passar era lutefano acho que era isto isto ainda está novo a melhor parte é que tipo de um lado está novo e do outro ainda está novo para construir e nunca foram os criados por ninguém a não ser pelas seguranças e pelas regressos de trabalho ah agora quem anda a tomar conta é a segurança o que há mais à frente é que está para ver está ali o anciano das seguranças costumam andar dentro da primeira casa da branca mais outro terceiro a serem que isto é a serem que isto não dá para andar muito bem agora a minha pergunta era se fizeste aqui um carrinho aí já dava não era melhor então? era melhor mas muito melhor do que andar a pé mas se é para gastar ainda por cima tinha de ter uma licença para andar aqui com um carrinho mesmo próprio dá pena sabes? não mas é que dá tipo o problema é que a polícia aqui da GNR dá pena e também dá pena sujarem esta merda mas outros ainda tem não sei nem que tem ou seja simpáticos e para o meio ambiente óbvio olha tu não viste mas digo uma coisa se eu fosse rico estava ali atrás para eu mexer agora a minha pergunta sobre isto é hoje estamos em 2018 e digo uma coisa isto aqui hoje em dia como temos turismo aqui em Coima dava-se dinheiro ganhava dinheiro? ganhava muito mas muito mais o dinheiro antigamente era como era 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 como naqueles dias era só trabalhar trabalhavam nos commodities e tudo ah as seguranças é ali ferro avião olha segura ai ou guarda ai senegão sem mochila pode atar ali ferro avião já reparaste é será que há seguranças também para o ferro? deve haver a linha deve haver porque houve aqui o primeiro dia quando ele complementou acho que sim já eu fiz a linha e ele complementou mal isso mas a minha pergunta é hoje em dia ganhava-se dinheiro só há palas aqui deste comboio de Coimbra a Lozão a tua pergunta é será que ganhávamos dinheiro há palas deste comboio? sim e a resposta é sim poderíamos ganhar dinheiro e depois mostrava o total quanto ganhava num ano? só num ano num ano num ano isso tudo para CP atenção olha isso tudo para CP não sei se é para CP ou se ou se postava o dinheiro não é para CP desculpa não sei se é para CP agora também estou naquela olha o meu ponto você ninguém sabe isso vai nos 14 olha aqui o meu ponto olha aí olha aí está a dar uns calor olha aí olha aí o que diz 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 é que a cena hoje em dia ganhava-se bem quem tu faz e a cena hoje em dia ganhava-se bem em dia ganhava-se bem mais lixo lá a frente ainda ads bem mais lixo na frente ainda ads bem mais lixo por isso olha mais outro coisa Mais um poste Deitado ainda por cima Bora para não estar a... Eu deixei a ligar o tropeito Mas depois vamos voltar para trás Pois claro Mas meu isto ganhava-se tão bem A sério Eu não me importava trabalhar aqui Se ainda isto funcionasse Mas como a política decidiram acabar com isto Eles é que ficam a ganhar A gente é que fica a perder Porque... O problema é esse Ah já vou Ao cartão Estou a fazer exatamente onde o comboio vai... Onde o comboio passava E não por cima a pé Também precisa ser de carril Também... Ah e está aqui a lixeira toda CP, SP Latas, etc... E aqui temos ainda... Coisas abandonadas É uma creche... Acho que é uma creche... Acho que é uma creche... Deixa-me só... Só... Espera aí ainda vamos continuar aqui a caminhar Só para ver o que é isto Porque ainda não... Cheguei a ver o que era isto... Ah é uma creche sim senhor... Ou é uma creche ou deve ser um... Uma escola... Ou outra coisa... Uma escola... Acho que é mais que uma escola... Certo... Pronto... Bora continuar a caminhada... Depois já vimos aqui a seguir... Olha mas eu tenho coisas para fazer... Certo... Não posso... Olha se chegar aqui... Vou cagar agora para o metro... Para o metro... Aliás para o comboio... E continuar a fazer isto... Não... Queiro... Fazer a caminhada... Pronto... Continuamos aqui... E continuar... Júzef... E depois vai parar a linha... São... José... Para o estado de académica de Cunha... Outra casa da mamãe, aqui é lá. Olha aí, é uma escola. Isto é uma escola. Isto é grande, mas põe. E não sei o que é que fizeram aqui, mas o comboio não passava aqui. Zardei, então. Tudo isso que é? Tudo isso não, era obrigado a tirar isto. Olha aí. E vivem ali, olha. Isto aqui é só uma casa. Isto aqui é só uma casa, aquela aliás tem uma escola. Mas pronto, também só estou aqui para seguir a linha. Fazer a caminhada. E eu estou lá neste aqui. Isto é o mais suave, é a única forma. É que chega um ponto que isto te acansa. Ainda por cima. O sol a bater exatamente nas costas. Não ajuda a ninguém, de certeza. E acho que isto tem o dia. Isto tem o dia. Isto tem o dia. Isto tem. O outro. Isto encontra-se vários. Isto tem o dia. Uma calçada. Uma calçada, não. Uma calçada. Não. Igual assim. Este vídeo acho que para dois canais ou três. O canal do meu colega chama-se Colunista. O Colunista. Acho que é assim. E o meu... Pronto olha, Colunista. Fica assim. O Colunista. E o meu canal. Trigo Miranda. Já andaste a tomar. Já andaste a ver lá. E... Fiz o canal... CC. Que eu agora decidi alterar o nome. CC. Comboios de Coimbra. Que eu fiz aquele canal por causa disto também. Sobre da linha de Coimbra. Para controlar ali as canceles. Ah pois. As canceles. Agora decidiu. Esperai. Se agora. Se tiver aqui alguém com licença. Pois não tem nada. Simplesmente tem aqui uma coisinha. E pronto. Continuando a caminhada. Estão a fazer parte acerta. Olha aí. É. Acho que tem as duas portas. E agora também. Chega um ponto que os sem abrigos decidem. Decidem se irem para aqui. E outras pessoas. Pah é a história de cá Portugal. É assim. Não sei se era aqui. Acho que eu agora também não sei se era. Olha outra casa abandonada. Tanta casa abandonada aqui. Sim. Eu aqui. Foi preciso neste local que eu ouvia os sinos. Que antigamente ainda havia. Tadinho. 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 Tem aí uma coisa. A pala disso tem aqui uma coisa. Depois tiraram a caixa. E acho que também deve ter ali uma caixa escondida. Mas acho que deve estar ali por baixo. Os sinos andavam aqui. Mas pronto. Seguindo na viagem. Ah depois. Também se quiserem ver as cenas. Daquelas casas abandonadas. Vou ao meu canal. Que acho que ainda também não sei se vou fazer aquilo ou não. Aquelas casas abandonadas. E já agora compartilhem isto. Para verem o Pogabra Bonito que este país é. Olha que filho. Ah. Era uma cena de ajudas. Eu digo que isto encontra-se tudo e mais alguma coisa. Já vai em 22 minutos. Já em 22 minutos. Deixa-me só limpar a câmara. Com licença, já agora. É pá, se fosse de comboio era logo aquela velocidade máxima. Era logo assim. Não, não, eu acho que era mais assim. Aliás, era mais assim. Aí, é bambu, não é? É bambu? Cana. A cana, já acho que é um cana. E se isto fosse bambu. Vamos parar lá na estação. Depois, para quem andou a correr. Sou o único que faço as caminhadas. O caralho. Enfio na boca. É. O problema é por causa disto. É que uma pessoa tem a andar quase assim. Enfim. É uma entrada secreta. E uma pessoa tem quase a andar aqui. É. 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 ver o que está aí. Mas era fixo. 25 já Olha para quem vê os meus vídeos já tem ali uma bandeira do Brasil Força aí Brasil Vamos juntos Não sei falar Brasil O que eu disse passavam carros Espera aí tem aí uma placa Pronto aqui mais outra Mais uma Reta E está ali uma informação Informação ao público Trabalhos para manutenção Manutenção, desculpa lá, quero ver Nem que eu o faça assim E aliás vou tirar uma foto Informa-se que irá processar Animais Pronto Se é animais deve ser outra coisa Porque eu pensava que era o coiso daqui O coiso O Bruno gostou destas latas Pois o Bruno 23 Se gostas destas latas E a por cima paramos aqui neste sítio A porta aberta A porta não tem nada É um cubículo É um cubículo pequenino Acho que fizeram isso para controlar os sinos É um cubículo E aí outra placa A pena é que não dá para ver nada Tem que ser tudo à sombra Quando não há o comboio Baixe a pé Daqui também acho Achei top Já agora Já agora Já agora há parte 2 Na piscima O palhaço do telemóvel decidiu parar Não fui eu E aí Não é que eu sei nem que eu tenho bem gravações no telemóvel E o problema é que Enche Não é que não é já agora Já agora Como é que isto chama Pá não conheço muito bem os nomes dos carros E depois cantava-se aquela música Claro A gente já sabe Quando há nada para fazer apita-se o comboio 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 Mas este é o comboio de Lisboa De Lusã aliás Apita-se o comboio E acho que tem ali uma escola Olha para o som Não vou coir ele Pô Não há as folhas E mesmo assim, eu não sou. Tânia sei que é o rachão 18h28 18h28 Ai esta viagem Porquê comboio? Me perguntei porquê que saís daqui Porquê tanto andar no comboio Ia ser a minha segunda vez O resto não tem, só tem 1,2,3,4,5,6 O resto é tudo assim O resto é tudo pedras e calhar-los com olhos Ah olha ali o Fiat Este é o Fiatinho Ali escondido, não sei se está para ver ou não E vários carros ali Aí a outra placa Um 3 Mais marado Gostava de fazer o visito sozinho Gostava de fazer o visito sozinho Mas... Vamos ser bombardeados Vamos ser bombardeados Olha o A mais Já estamos a chegar aqui à estação São José Um S Estão calmo Não sei se vou parar na estação ou se vou continuar Para Fares uma estação e diz Estação de sublimitação Estão Estão esperando Estes parando Depois acompanhamos E tenho mais umas fotos lá O que é? O que é? Atenção que eu comprevo aqui uma velocidade nossa Sempre é... Sempre é... 20km Vamos a 20km 20km Não é isso Ai meu cu Já são Não, acho que isso era mais me interessa Já o covenho O covenho é que tinha mais piada Não vou fazer, desculpa Mesmo que esteja para o visito Olha, mas só aqui e... Não sei se lavas muito ou se é isso Acho que a viatura pode tirar preta Como é que vamos... Tachas a tua lixo Também dá Uau Tivemos a sair Eu ia a empurrar e tu ia a sacar Não? Desculpa Pá... O cheiro é foda Pá... Eu lavava com o tecido Mais a depressamento Olha, olha... Olha aí... Em cima de ti Pá... 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 Preciso ir a apanhar solinho Pá... Não... Mais outro coroza... Isto é cansado meu... Isto cansa... O que é que ele diz? Pois cansa... Agora vamos ter que continuar Agora já está perto O bicho Olha que isto já está perto Não... Nossa... Estou quase a andar assim... Pizar um gosto É mesmo... Estás quase a andar aqui quase como piso a súa Olha a lixeira que está Diz que o comboio já não anou aqui Começou a haver mais lixeira Está continuando? Agora era aquela vozinha que a senhora dizia Como é que é? Senhores de passageiros Senhores de passageiros Um comboio Não não Coimbra Luizão Neste caso vamos parar na estação São José Ah sim Ah dentro do comboio? Ah era dentro do combo que eu estava a ferir Ah desculpa Ficou a puto já estamos quase a chegar Começamos a falar Próximo paragem É isso é o autocar Não é? Também é o... Acho que é ser o mesmo Não sei Vamos parar aqui na... São José É ali já estamos a chegar O milagre F*** E ainda vamos ter que continuar E ainda vamos ter que continuar A parte para quem ouve os filhos Fecha a boca para nós passar Pois também acho Não era agora pedir para toda a gente parar Então eu posso fazer isso A parte já A parte olhou o comboio O comboio vai passar Quero saber se toda a gente começa a vozinhar Olha para isso É o mesmo que fazer a pique Tudo de um lado e um do outro Agora vem como vai passar E nós estamos lá Olha o chão Olha o chão Olha o chão Olha para isso Ai sofá, tantas cenas Sai dai, sai dai Se este palhaço ou otário passasse Também agradecia Obrigado Ora bem, vai passar aqui em comboio Aproveita-se Passem, passem meus meninos Cansado Estás cansado? Só te fazer aqui pouco Que susto meu E aqui estamos Para ai Bruno, deixa-me tirar mais outra selfie Aliás, vou te tirar daqui Estás da Academia de Coimbra E a parada Aliás, a estação Olha Olha, quem quiser Quem quiser ir à casa de banho Já sabe Deixa-me vir aqui Opa Deixa-me vir aqui isto Restaurante Opa Queria ir à casa de banho Opa, queria ir à casa de banho Isto agora só serve Para Para Pilhetes lá teu carro Isto agora está tudo assim meus caros amigos e amigas Isto Isto cansa Ainda por cima que o calor atrás das costas Isto também não ajuda a ninguém E acho que vou tirar outra foto Só lixo, papéis, o curado Ai curado Ai curado Vou tirar a foto mas é daqui Olha aqui Olha aqui Mas tem assim no outro lado Um número 9 E um colchão E aproveita as casas Olha aqui Só mais criticada por ser feminista do que fazer pornografia Só mais criticada por ser feminista do que fazer pornografia Olha aqui Olha aqui Olha aqui Comboio vai seguir Comboio vai seguir Sou mais criticada por ser feminista do que fazer pornografia É Agora agora isto Procurando não é? Estão perdidos e achados Encontra-se mete-se tudo na mochila Isto é mau? Também já é bom Isto cansa pra caraga Andar aqui nas pedras Já ninguém faz o comboio, fazemos nós Olha uma caixa Olha mais outro Olha mais outro Olha mais outro Isto é o mesmo Isto é uma caixa Isto é uma caixa E aí Tem aqui os fios todos Mas vou ser simpático para eu fechar Fica aí Tchau Enquanto eu sigo a minha viagem Só comprimidos e caixas Só comprimidos e caixas Vente-se Não tem nada Não tem nada Olha isto Devia ser um médico Isto devia ser... Aliás não é um médico Devia ser farmácia Está bem aqui 15 E acho que vou parar ali no meio Ali no meio Acho que tem dois sentidos Indo lá E onde está Olha ali os carros Mas acho que está ali no meio Podemos parar Eu vou precisamente parar no meio Fiz fixar agora toda a gente a parar Eu agradecia Mas sabes que está a fazer Se está a gravar Foi Você como o outro É para o canal do Youtube Fiz claro Fiz claro Ai minha nossa Pá eu estou aqui no Comóico É passado Caraca Vem lá meu querido Obrigado É assim mesmo meu puto E as campainhas estavam aqui Estás lá que eu quero ir a parar mas está-se bem O cara estava antigo naquela Se boteste lá para a sala ou não Se boteste lá para a sala ou não É o cara tipo a celular ou não O cara pensou assim Ah este cara não não É Isto já é novo Isto ainda está para ser construído Eu digo-te Coimera está a tornar melhor Está ou não está? Um constrói Um fica a meio da construção Um acaba Outro não acaba Mas acho que a outra teve outra história Mas acho que a outra teve outra história Mas acho que a outra teve outra história Eu vou andar um bocado na estrada para não aliviar Eu vou pegar ali Vou fazer caminhos até assim Vou roubar um 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 autocarrinho Estar aqui Para um Estar aqui Olha que Olha que Também quer ter uma casa assim Uma linha de comboio E as pessoas Querem sair Saem por aqui É bem É bem Olha Vamos para a praia Olha aí Já estamos na praia E o teu pai é que eu me darmos para a praia Opa temos aqui praia Só falta água Não temos aí a areia Está faltando água Ah não água eu tenho aqui Espera aí Opa temos aqui praia Só falta água Ai meu Isto cansa pra caraca É o que eu digo isto Contra-se tudo e mais alguma coisa Olha uma pomba Como é que é pomba Estão ali Estão ali Estão aqui o que eu digo estou Pois está Estão a curtir o árduo Esta sim Bruno Esta abandonada Estus aberto É como a outro Estus aberto para as festas Até garagem E o que eu posso te mostrar? Isto aí, tá? Seve que adecuai, de novo. Vai passar no chão. Já tá no chão. Já tá no chão. Já tá no chão. Ai, ai! Ah, olha o que o comboio passava. É que ainda vamos caralho na vaga. Ah, meu querido, vai para mim. Eu estou a fazer a viagem de comboio. Por isso não manham cá com coitos. E depois é assim, olha. Para aquelas pessoas que estavam agora a discutir com não sei quem estava a discutir. E depois estou eu assim. Eu estou a fazer a viagem de comboio. Pito ao comboio. Lá vem a coima. Pito ao tamanho. Lá vem a coima. Lá vem e lembra. Veja aí a coima. Deixa-me dizer-te a buzina Vou parar de fazer a pala disso E aí? Porquê que eu não lembro isto? Buzina de combo Espera aí Fua esquece Ou uégua Já ganho os 21 Se acabar esta segunda parte Já vou ter que fazer a terceira parte Duvido A minha pergunta é Porquê que aquele 300 Está ali a fazer Olha o carrinho de compra Se não caiu Olha Tchau carrinho Bom fim de semana Tem um breve dia Estou cansado meu Estou cansado que estou eu Estou cansado que estou eu Estou cansado que estou 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 Eita o despertivo! Já estamos ao pé de... 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 Deita! Um balde! Pela... a escola... do... superiores... Feito? Se a câmara também está assim como utilizada para a tela... É por... qualidade do salão... Estou indo a filmar no A8... Já estou a ver onde é que este títio vai dar... Ainda vamos chegar à praia fluvial... Está bem, está bem! Está bem, está bem! Quando há comboio, faça o seu pé! Toma! Tchau! Tchau! Se a câmara parar, eu vou parar naquele sítio! Ainda bem que eu não estava a gravar! Eu acho que eu vou parar neste sítio! Hã? Eu acho que eu vou parar neste sítio! Como é que é isso aí? Tu se fixa? Não! Então vai para caralho! Desculpa, ele não adora dizer isto mas... Saiu! O cara estava a olhar para mim... Se fosse a rapariga, não era como o outro! Aceitava! Mas agora como é um rapaz... E aí... Sai, musco! Ora bem, isto vai nos 25... Não sei se para aqui... Fica aqui! Sai daí, tosco! Sai! Que drama só! Agora sai daí, ô burro! Se não mear um carrinho, claro! Oh, toino! Sai! Deixa aí! Deixa aí! Queres um beijinho? Toma! Oh, que caralho! Também queres um beijo, foda-se! Isso aí é um bocado desfocado! E pronto, vamos lá continuar a caminhada! Grande grafito! E aí... Toma! Ah, espera aí! Vou parar aqui o vídeo! Vou parar aqui o vídeo e vou iniciar o outro! Vou parar já este vídeo! Por isso... Acaba a segunda, a outra ficou assim um bocado meio bosta! E... Fui! Vou fazer a terceira parte! Por isso... E a terceira parte aqui de volta! 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 Agora a caminhada! Se eu estar agora é só! Ai... E uma pilha! Tô treci tudo, meu! É, pra eu não encontrar aqui os dinheiros! Não olha! É, não é... É... Isto é quase o perdiz de achados! Mas para encontrar dinheiro não há! Nem 1 euro... Nem 1 centinho... O baralho, o baralho está aí, mano. Por cima tinha que sair logo o comboio dos Estados Unidos. Eu digo uma coisa, acho que está para chegar à praia e o Fabial. Olha, esse é o meu ideal para aqui. Quando o altismo bate forte. Poxa, olha. Espera aí, deixa eu acelerar o comboio, vai que eu vou tirar o máximo. Olha, olha, é como o outro. Olha, é como o outro. Comboio vai atrás. Ai, cobre! Por sorte, essa linha já não se usa. Caralho! Está para trás. Esperezo. Ei, querido. Não, não. Esperezo, esperezo. É assim, eu venho. Meila, ele está tipo de rapidez. Ah, já fui com essa bateria, liga-se Eu às vezes desligo Ah, morreu mesmo Quarante Isto agora só para se... Acho que é mais à frente Darda não à toa eu fazer publicidade de perdidos e achados Contra-se e compra Aliás, nem precisa comprar, agarra-se e fica com ele e vai-se embora E aí a linha toda torta Torta Espera aí, é branda Tem que tirar uma foto O que é que é que é isso? Parece que estamos lá na pola, hein? Estamos num deserto Mesmo Falei que eu tire em todos os detalhes Sai daí Foda-se, tu sai daí, caralho Foda raha Foda-se 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 Vai à América, faz favor Que adeira Não gosto da América Olha, são elas aqui inteiras. Inteiras. A linha está inteira. Só cabe lá o fundo. A linha continua até ali. Eles decidiram tirar a linha e vender. Volei valor. Pelo menos fazia aqui um comboiro. Vali até aquela estação. Fazia só alguma coisa assim. Olha isso, três linhas. A sério, não. Não, não. Já tem que eu deveria. Por favor. Eu adoro quando as moscas chateiam, adoro, quando eu estou a fazer um blog ou um vídeo ou o que for, há sempre aquela pessoa a chatear, e sabes quem é? É a mosca. Também eu. Uma carta. Uma carta. Aqui é uma estrada. Deixa eu tirar aqui uma foto. Debaixo do túnel. Mas pronto, olha, comecem a tirar print, que é a melhor coisa. Aqui. 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 E com licença. Para limpar a camara. Eu acho que a linha acaba aqui. Acaba ali, mais à frente. Acaba, não acaba? Acaba. Eu quero também passar. Já somos dois. Eu nunca passei. A partir daqui nunca nem. Somos os primeiros. Olha, agora é que dá bem jeito com a coluna. É aqui pessoal. É aqui pessoal. É aqui pessoal. A linha acaba daqui. É aqui. Olha aí. Acaba a linha aqui. É aqui que eu vou iniciar a foto. Espera aí. A partir daqui eles tiraram a linha. Eu não sei se cortaram. Ou não. Mas a linha continua ainda aqui. A linha ou os restos. Olha, a melhor coisa agora é só para andar aqui. Será que não há linha? E a linha acaba aqui. Praticamente. Acaba não. Acaba mesmo. Acaba mesmo aqui. Acaba mesmo. Acaba mesmo aqui. Acaba mesmo. Não foi isso. Deixaram mesmo aqui as coisas. Mal feitas. E eu ainda vou. Vou passar. Vou tirar aqui uma sela. Mais outra foto. Espera aí. A linha continua. Até aquele túnel. Um prato. Estou a dizer. Parditos e achados. Bora levar o prato. Em vez de ser. Compre e leva. Não. É grátis. Leva. Então bora levar. Ai meu. O túnel. Agora. Acho que ninguém fez estes suízes. Até agora. O que é? É a primeira vez que estou a passar aqui. É. Também já somos dois. Não sei. Eu estou ficando. É. É. Só digo-te uma coisa. Compre-me lái. Que é o primeiro dia. Pô, escas. Olha. Dá assim suco. Ocorrão. Vai. Seu senhor Primeiro dia Que lindo Mas na altura Tens ou não? Eu não Porque depois dá uma ponta à frente É aquela ponta Onde fizeram as verdes Espera aí, eu tenho que tirar uma foto Eu não sei se é daqui ou é mais à frente Aí é o puto máximo Aí eu nem sequer vejo a luz Nenhum Aí é a primeira vez Que lindo Espera aí Que lindo Se eu me limpar outra vez a camara Com licença Que lindo Agora? Já agora Atrás Agora sim É que estava para imitar um comboio Aqui Que cheiro Liga a luz Liga a luz Isto pode dar jeito Vê se o fundo do túnel Que lindo E aí é que lindo Minha pergunta é porque é que eles tiveram de tirar Não tem nada Não tem nada Tinha uma entrada Eu pensava que tinha uma entrada Não tem nada Não tem nada Bora continuar Tudo pelo comboio Olha, depois vamos sair da linha Hã? Depois vamos sair daqui Estamos à frente Mãe nós temos que ligar Puta de luz Eu só espero que isto não fique sem bater Porque eu estou com a qualidade máxima Estou com a lanterna ligada Olha o outro Estou com o tempo Estou com o teu medo? Não Ai cara Que susto Estão a pegar os olhos É porque Estão a pegar os olhos Estão a pegar os olhos E aí é meu Primeira vez Ostereda Isso é lindo Estou lindo Espere 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 Ou haste É isto toda? Olhe essas luzes Se vai daí Mistereiache Então espere a luz Está Olha a luz E aí a verdade é linda E aí os colectores eles mandam uma qualidade enorme mandam uma qualidade enorme ah atrás não tem não ai é o meu primeiro dia ao putina vamos estar a recordar isto mais outros coletores e outros coletores atrás também olha o 15 eu não sei porque era isto e uma aranha e um tubo aqui ao lado a sério os coletores e ai é meu que lindo ai é meu que lindo pronto estamos a seguir mas vai para trás não tem nada olha ai estou atrás onde tens refletores 21 espera ai espera ai espera ai para tirar a equinação lindo eu acho que vou-me recordar aqui os dias e ao putina vamos estar aqui agarrado a isto 22 22 eu já não posso gravar mais por causa do que foi 16 agora vou desligar a lanta eu tenho 28 e 14% de bateria uau uau não posso não posso gastar mais no pinto senão a sério queríamos dar uma porta a outra e aí 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 o problema é que o meu vídeo ainda vai chegar ao fim e eu queria passar a ponto Dora e aí 14% de bateria e aí eu adorrei passar a andar tudo na laza o gajo não consegue voar e aí ele está com dificuldades deixa eu estar está com mesmo dificuldades e aí ele está mesmo com dificuldades voar e aí partiu-lhe a asa deixa eu estar deixa eu estar só diga uma coisa as melhores porque depois de estar ali perdeu tempo desculpa lá eu sei que os animais tem animais são seres vivos queres guardar a bateria para o vídeo porque nós vamos eu vou saltar ou seja é como se saltasses daqui para a ponte fica fixe é sério porque assim vais gastar muita bateria e não vale a pena aí está só a correr foda-se estás quase ah a pleca meu adorei passar o túnel agora ainda vamos a passar a pontinha melhor problema é altura pois e se te escapa um peito é como lá da fábrica que tu queres isto já vai quase 19 vai quase nos 20 ei amo eu azorava fazer este percurso só fizemos a luta de São José até logo ao aqui é está